O que é PCT? PCT é uma sigla que significa Plano de Controle Tecnológico. Ele é um documento que vai relacionar os meios, as frequências e os responsáveis para realizar ensaios de materiais e de serviços controlados, para comprovar que atende as normas técnicas vigentes. Essa exigência surgiu no Regimento Geral do PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat, que ele é passível de certificação, ou seja, ele é uma exigência para a certificação do PBQPH. Ele não tem um modelo e não tem uma lista de materiais controlados. Quem tem ensaio é material. Os serviços você pode ter um procedimento executivo e uma ficha de verificação para a evidência do atendimento. Agora, esses serviços têm uma tabela no Regimento Geral que vai desde serviços preliminares, como está na imagem, até sistemas prediais. A partir desses serviços que você vai elencar os materiais que devem ser controlados, que a única exigência que tem no Regimento Geral é que eles sejam adequados aos principais serviços e, no mínimo, 20. Por quê? Porque existem inúmeros materiais na obra que podem ser controlados. Ou tem exigências de ser materiais que são exigidos pelo cliente, ou de fichas de avaliação de desempenho, de inovações que têm documentos de avaliação técnica. Aqui tem um exemplo de um documento que a GPID fez para esse cliente, que é a McFell. Por quê? Porque não existe um modelo de PCT no PBQPH. Então, esse cliente, a gente foi lá avaliar os materiais e os serviços que ele estava fazendo na obra e personalizou o documento com os ensaios previstos, os meios, frequências e responsáveis e, ainda, por uma exigência desse cliente, colocou qual que é a norma vigente para comprovar que determinado material está atendendo a norma técnica correspondente. Esse vídeo foi oferecido pela Procert. E saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!